O menino não veio, desde ontem me deixou na mão Ô Hildegar, chega aí, mano Vem cá Como é que você tá? Cara, eu não sei o que meu nome dele, hein É aquele azulzinho que tá hoje, né? Eu não sei Como é que você tá, Hildegar? Tô bem, graças a Deus Vou te falar, viu, meu amigo? Só você mesmo O Hildegar é um dos caras do grupo Aquarismo Maracanãú Que eu fiquei devendo aqui mostrar um pouco da história dele Eu falei pra ele, cara Independente de qualquer coisa Esse ano eu tenho que contar a sua história Por quê? Todas as empresas que você vê aqui Loja de aquarismo que você vê aqui Cuidado, tá pegando seu áudio Não vai xingar eu não, hein Todas as empresas, cara Olha aqui, mostra aqui Mostra aqui, por favor Todas as empresas Tem a identidade aí do meu amigo Eu tenho um pouquinho do carinho Do meu amigo Hildegar Hildegar, quem quiser fazer aqui, ó Fachada, banner Identificação visual aqui, ó Contrata a Print Quality Qual que é o telefone de contato, Hildegar? 8591-001754 Ó, a máquina Mostra a máquina lá Tá trabalhando a máquina ou não? Tá, eu agora A máquina agora tá descansando Mas, ó, já fez os meus brindes Olha aqui, ó Tá fazendo os brindes aí do Grupo Aquarismo Maracanau Galera, é E a gente vai trocar uma ideia aqui, ó Sobre esse aquário maravilhoso Fecha aí Pra gente ficar de boa Vem pra cá, Adriana, por favor Pra você pegar aqui, ó A marca top Você que é amigo lojista Tá com dificuldade de fazer aí, ó Painel furado Esse painel furado aqui, ó Tá furado É muito top, ó Você tem a visão de fora pra dentro De dentro pra fora Num precinho top Não tem, Hildegar? Quantos anos você trabalha com isso já, mano? Já tá com... 24 anos 24 anos! Esses dias ele chegou pra mim Ele falou Ô, eu tô fazendo uma prota Olha lá, ó Tudo bom? Tá passando ali Tudo bom? Vamos lá no senhor Aí, Maurício Aí, ó Maurício Muito bem Se o senhor quiser passar Fica à vontade Ah, tá de boa Então, vamos lá Ó, quanto tempo você trabalha com isso? 24 anos já? 4 anos E 2000 e? Foi... 2005? 2000 não Foi... Acho que 2020 É 2000 e... 2005, acho Foi 2020 Foi 2020 Olha Aí já é um tempo Não, 2020 não 2000... Acho que também 2023 Então, só tem um ano 24 anos É 1999 Aí, ó Me ajuda Quanto? Há 20 anos Que ano que foi? 2001 Foi 1999 Ó, 99 Gente, eu não era nem nascido Pra vocês verem que coisa Olha aí Lindo Ó, mas aqui o papo é aquarismo Se você quiser ter, ó Um adesivo desse assim Um quadro de adesivo Olha que top Tudo que vocês estão vendo aqui, ó Ó, os amigos aqui do Viu O Aquares Maracanau aqui Ó, olha só essa tartaruga marinha Que top Olha isso aqui, ó Que parece, ó Parece tijolo É, o meu amigo Wilde que faz E nós vamos falar um pouquinho Sobre esse aquário aqui marinho Wilde que... Tá começando agora aí, né? Tá começando esse aquário maravilhoso, cara Tá começando aí, tá ciclando ainda É Tá caindo um pouco de alvo ainda, mas porque nesse caso, né? Ainda tá... Ainda tá amadurecendo, né? Mas quanto tempo ele tá montado? Tá com... Tá menos de um mês ainda Olha... E assim, da onde vieram esses corais, cara? Eu já tinha outro nanozinho aqui, aí... 50 por 50 Então todos os corais estavam naquele aquário ali Não, tava no outro Tavam no outro? Um pouquinho maior Ah, tá Cara, que top Tinha só 12 aquários aqui, né? Tinha só 12 Aí você falou, vou desmontar esses 12 E vou montar um top E essa de novo Cara, que top, mano Muito bonito Você usou aqui um substrato Muito legal Que substrato é esse? Isso aqui é da... Ah, muito top Nossa, tá Nossa, tá Nossa, tá Nossa, tá Ah, muito top, cara Muito legal Agora, diga aqui, ô... Ô, Will, diga Qual que é o segredo de você ter um aquário já com peixe Com os corais tudo abertos É como isso Eu sou iniciante num aquário marinho, né? Mas tá lindo Iniciante, até agora eu tô fazendo TPA, só É Mostra o aquário Semanal Olha isso TPA semanal De quantos por cento você faz, mais ou menos? Nossa, vinte por cento Vinte por cento só, cara Olha isso, cara Não, e tá bonito demais, mano Produto nenhum botei ainda Você não botou nada de produto O único que eu botei foi pra secar, né? Estabilite só 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 isso Só Mostra o skimmer lá embaixo, ó Porque meu amigo Misaim Me arreendeu aí Eu abraço o Misaim Olha aí Cara, muito bonito mesmo Mano, você tá usando aqui qual sal? Fala pra gente Aqui é água natural mesmo Legal Água natural Cara, e aí a água você compra na loja ou você mesmo coleta? Na loja mesmo Ó, que top Eu compro na loja dos meus amigos, né? Eu compro na Maré Aquarismo Aham Eu compro lá no Arilson Aham Sempre prestigia nas lojas É Onde a gente é mais próximo e tiver mais fácil Cara, muito legal E aqui você pretende colocar mais peixe, mais coral? Como é que é? Pretendo sim É, o que você pensa em colocar aqui de bicho ainda? Ainda pretendo botar umas... Nome, eu sou meio difícil De coral eu não entendo nada Mas ainda acabou um caro de coral, né? Cara, o que eu mais gostei É ver os seus corais tudo inflado Tudo bonito, né? E ver que mesmo sem dosar nada Mesmo sem colocar nenhum produto Você consegue ter um aquário bonito assim, cara Quero te dar os parabéns mesmo, cara Show de bola Ó, agora eu quero saber de você, cara Qual foi o projeto mais difícil que você já fez isso aqui? Isso aí foi... Tô começando agora com a ACM, né? A ACM o que que é? Que é alumínio, isso aqui Isso aqui é a ACM? É, a ACM Isso é alumínio Olha, fica de longe e mostra aqui, por favor Cuidado aí Olha isso Cara O ACM é alumínio com PVC É alumínio isso? É alumínio Com PVC? É, essa foi aqui, ó Aqui, ó Entendeu? Tem que parar as escutas aí Essa é vermelha Essa é vermelha E já vem assim de fato Já vem assim de fato Aí você corta Vem cá, explica aqui pra mim Porque aqui O camarada olha aqui Tá achando que é Uma luminária É, e assim Aí se a gente Bolei esse projetozinho aí Pra poder fazer É muito legal, cara Muito legal Filma de baixo pra cima Pra galera ver, ó Eu ainda vou botar mais duas luminárias aí Então aqui É tanto pra eu pegar aquilo da ACM Pra eu botar É a armação Pra colocar Pra colocar A luminária E aí Aí você disfarçou Usando o ACM, cara E você faz esses projetos Por encomenda? Se eu tiver uma Quaro Marinho Fizer um igual a esse aqui É, a gente pode fazer, né? Você faz? Vou primeiro, mas Eu posso fazer Faz, tem que fazer, pô Deixa eu mostrar aqui por cima Pera aí, ó Segura aqui os adesivos top Que ele mandou, ó Hã? Olha aí, gente Olha os adesivos, ó Vamos ver aqui, ó Wildger, vamos ver Vamos ver aqui por cima Olha aí Aí é a bagunça É, você achou que eu não ia mostrar, né? É, você tá achando aqui, né? É porque eu detesto o fio, cara Detesto o fio Se eu pudesse isolar o fio Sabe o que é bom desse sistema? É que você esconde fiação Exato Cara, dá pra fazer até um móvel de ACM Não dá? Com certeza Eu quero investir Mas eu gosto muito desse Móvel de metano Como a gente estava falando Eu também gosto Eu gosto Eu também gosto Eu gosto bem Eu acho bem bacana Sabe por que eu gosto? Porque às vezes Chega muita gente lá no meu canal Não sabe como é que é um filtro Aí o cara olha e fala Mano, já tá aí, ó Você nem perguntar Olha o que que é Exato Entendeu? Aí Mas se a pessoa quiser cobrir também com ACM, dá Bom, é isso que eu tava pensando Fazer menos as partes de trás Olha só, cara E ACM, né? Mano, deixa um recado aí Pra quem ainda não tem aquário marinho E quem não tem aquário, cara Que entre, né? Passa igual a minha Eu tô tentando Aprendendo agora Vai dar certo, né? Vai dar certo, né? Não sabia não Porque eu saio só água doce Pouca coisa também Ah, porca coisa Muita planta Aí tem uns projetos aí Aí dá certo Cara, muito legal Pessoal, ó Quero que você aqui Que for lojista Logista Ou se você quer ter A envelopamento de qualquer área Carro, frota Tudo que você quiser Em relação a arte visual Você chama o meu amigo O amigo da Print Quality O Wildica É Que eu tenho certeza Que você vai ser muito bem atendido Sabe por quê? Tem esse cara que manja pra caramba, cara Obrigado Obrigado Eu que agradeço Eu tenho certeza Faz um trampo Olha o tanto de trampo aqui, ó A gente nem mostrou aqui, ó Tá tudo pra entregar hoje Que é do grupo Aquarese Maracanaú Do evento que nós vamos ter lá Muito top Então, pessoal Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Joinha no vídeo aí, ó Vou deixar o telefone do Wildica aqui, ó Embaixo Pra vocês chamarem Fazer o seu projeto Você manda pro Brasil inteiro, né? Com certeza Tem que mandar, pô É Pede pro Wildica Manda pro Brasil inteiro Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo